Oi gente, boa noite. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que tá rolando por aí. Eu tô vendo muitas controvérsias sobre esse assunto da lua de sangue e eu resolvi dar o meu feedback, o meu parecer sobre esse assunto e um pouco do meu conhecimento sobre esse assunto, tá? Da minha visão, tá bom? Bom, antes de mais nada, no sagrado feminino o que representa a lua? A lua representa os nossos sentimentos, a lua representa o feminino, tudo aquilo que tá oculto, tudo que é o fechado, o in, sabe? Tudo aquilo que é velado, que é mais obscuro, entendeu? Essa é a visão, são os sentimentos femininos, aquilo que está interiorizado na gente, tá? E o que que acontece na lua de sangue? A lua de sangue, ela é quando a lua, ela está alinhada perfeitamente na sombra da terra, quando ela está na sua lua cheia, na sombra da terra, alinhada com o sol. Então, o que que isso quer dizer? Basicamente, a força do sol está meio que iluminando, amplificando tudo aquilo que está no nosso interior. E é muito engraçado assim, porque eu vejo algumas pessoas falando, e eu respeito a opinião dessas pessoas, tá? Mas eu vejo algumas pessoas falando que fazer rituais nessa época não é legal, porque as pessoas não saberiam lidar com essas energias e tudo mais. Inclusive, pessoas criticando até a questão do autoconhecimento. Eu vi pessoas falando que, ah, autoconhecimento se faz com o mapa astral. Beleza, pode ser feito com o mapa astral. Mas essa não é a única maneira. Existem milhões de maneiras. O que que eu quero dizer com isso? Cada ser humano tem a sua forma de autoconhecimento. Então, se você está sentindo no seu coração a necessidade de fazer um ritual nesse dia, um ritual para a lua de sangue, faça. Vai ser um ritual de purificação, de limpeza dos seus sentimentos, porque realmente a gente vai estar mais suscetível. Os nossos sentimentos, eles vão estar muito amplificados. Por quê? Porque a lua, essa lua cheia é a lua mãe, é a lua da abundância, é a lua que ela está literalmente transbordando, tá? É uma intensidade muito grande. Então, assim, querendo ou não, você já está sofrendo a influência da lua. As pessoas, sim, podem ficar mais irritadas, mas, ao mesmo tempo, elas vão estar extremamente amorosas também, entendeu? Tudo vai depender do que é emanado. Porque, assim, a lua cheia, né, ela tem esse poder, é uma lua que acolhe. Mas, nesse momento do eclipse, né, por ela estar alinhada com o sol, ela traz uma certa revolta, sim, tá? Mas é um momento, assim, de você trazer a cura para o seu corpo, de você se permitir, tá entendendo? De você se analisar, se observar, E se permitir sentir, quer chorar? Chora, quer esbravejar? Esbraveja. Se permita. Quer fazer um banho de limpeza, purificação? Faça, tá? A tua vida não vai andar para trás se tu fizer esse banho, tá entendendo? Tudo que importa é a tua intenção. O que não vale é colocar medo nas pessoas, tá? Ah, não faça tal coisa nessa lua cheia, porque vai acontecer muita coisa na tua vida. Gente, pelo amor de Jesus, tá? Eu falo pelo amor de Jesus, mas... Ai, Jesus amado. É modo de falar, tá? Assim, ó, é... Faça aquilo que você está sentindo, aquilo que o seu coração está pedindo, tá? Se você quer fazer um ritual, faça. Se você quer adorar a lua, adore a lua, entendeu? Inclusive, eu vou ensinar alguns rituais aqui para você estar fazendo, tá? Mas é da sua escolha, tá? Lembre sempre trazer o amor, trazer a pureza, trazer a verdade e fazer o bem. Isso é o mais importante de tudo, tá? E assim, se você anda sofrendo muito com algo, procure um psicólogo, entendeu? Se você procura um terapeuta, procura um naturólogo, entendeu? Para estar ajudando nessas questões, tá bom? Porque assim, não adianta a gente negligenciar coisas que estão no nosso interior, coisas que estão incomodando aqui dentro. Porque independente de ser eclipse, de ser o que for, tá? Vai mexer. Em alguma hora, vai mexer aqui dentro, tá? Esse aqui é o meu conselho para vocês, tá bom? Aproveite esse eclipse da melhor forma que você puder aproveitar, tá? Fazendo rituais ou não, adorando a lua ou não, tá? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Um beijo, gente, no coração de todas vocês, tá bom? Tchau, tchau!